Sobre esses santinhos esparramados em vários pontos aqui de Moarama, principalmente na frente dos colégios eleitorais, conversa agora com a promotora de justiça, a doutora Sara está percorrendo aí realmente um absurdo que ocorreu aqui em Moarama, inclusive crime eleitoral e crime ambiental também. Sim, infelizmente, embora apesar de todas as orientações que a justiça eleitoral, que a promotoria eleitoral repassam à população, infelizmente, de forma lamentável, isso ainda vem ocorrendo. Em 2018, ontem tudo limpo, hoje nós viemos fiscalizar as eleições e nos deparamos com essa bagunça, essa sujeira nas ruas, bem no local de votação. É muito triste que alguns se comportem dessa forma ainda, mas é bom para que o leitor perceba em quem ele não quer votar, para que ele perceba que se ele quer um Brasil melhor, um país melhor, mais educado, limpo, então evitem essas situações aqui. Eu penso que isso fala contra o candidato, na verdade, e nunca a favor. A senhora está registrando, quais são as medidas tomadas daqui para frente? Nós já registramos tudo, nós já gravamos, tiramos foto, agora nós vamos nos dirigir à justiça eleitoral e à promotoria eleitoral para tomarmos as providências cabíveis. O que pode acarretar contra esses candidatos? Podem acarretar multa, pode acarretar um procedimento, inclusive criminal, e até sanções criminais e administrativas, e até no pós-eleição. Eles podem vir a responder por conta desse tipo de atitude, que fere a regularidade das eleições, fere a igualdade entre os candidatos, e isso, infelizmente, não é democracia.